Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Hereditório de pai pra filho, consequência meu menor milionário Preço de ouro já nasceu rico, pode pá que o meu pai não tá pago E hoje a responsa eu não assino, se eu fiz por onde hoje outro grava Na minha mansão eu escolho o carpete, as medidas dos trajes e levo Foi antes, texto do sábio é ficar maluco, mas não vai constar Raciocino, ajuíde, o agravundo, sempre tem o toa e a mãe pra estralar Marado no tempo, lembro 2015, foi cenado louco, não tinha ninguém Já namorei com o boot da vitrine, também já tomei com 96 bands Lembro daquela cruzinha vermelha, lembro da mina que me fez feliz Todas as vezes que caí levantante, o coração são várias catreiras Lembro daquela cruzinha vermelha, lembro da mina que me fez feliz Todas as vezes que caí levantante, o coração são várias catreiras Lembro daquela cruzinha vermelha, lembro da mina que me fez feliz Todas as vezes que caí levantante, o coração são várias catreiras E hoje a responsa eu não assino, se eu fiz por onde hoje outro grava Na minha mansão eu escolho o capete, as medidas dos trajes e levou o forno De texto do sábio, é ficar maluco, mas não vai constar Raciocino, ajuíde, o agravundo, sempre tem o toa e a mãe pra estralar Marado no tempo, lembro 2015, foi cenado louco, não tinha ninguém Já namorei com o boot da vitrine, também já tomei com 96 bands Lembro daquela cruzinha vermelha, lembro da mina que me fez feliz Todas as vezes que caí levantante, o coração são várias catreiras Lembro daquela cruzinha vermelha, lembro da mina que me fez feliz Todas as vezes que caí levantante, o coração são várias catreiras Lembro daquela cruzinha vermelha, lembro da mina que me fez feliz Todas as vezes que caí levantante, o coração são várias catreiras Todas as vezes que caí levantante, o coração são cactus Todas as vezes que caí levantante, o coração sãoural Todas as vezes que caí levantante, és feita você beautiful